Amar como eu te amo é complicado Querer como eu te quero é um pecado Olhar como eu te olho é proibido Te ver e não te ter é um castigo Não sei o que fazer pra você me notar Te dou o céu da minha vida pra você brilhar Eu posso ser seu anjo e o que você quiser Até trazer a lua aos seus pés Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Se amar como eu te amo é complicado Querer como eu te quero é um pecado Olhar como eu te olho é proibido Te ver e não te ter é um castigo Não sei o que fazer pra você me notar Te dou o céu da minha vida pra você brilhar Eu posso ser seu anjo e o que você quiser Até trazer a lua aos seus pés Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Música